E aí nação, bora que hoje tem react Santos e Corinthians, Corinthians e Santos na Vila Belmiro e eu já mereço o like porque tem Duque Herói de titular e não, não é no meio campo do Corinthians mas improvisado de lateral direito, o Fagner não joga e o Rafa Ramos tá machucado meu Deus do céu, já tô com medo do que o Steve Mendoza vai fazer ali em cima dele mas bora assistir e não se esquece, deixa o like e vamos ver o que acontece nesse jogo começa o jogo, bora aí Yuri, desencanta hoje maluco pro Corinthians este jogo, né, o Corinthians já tá classificado mas São Paulo perdeu ontem, né, então o Corinthians ganhar hoje é extremamente importante que aí já passa na pontuação ali, pelo menos por enquanto, né e aí numa eventual semifinal decidiria ir em casa por outro lado, o Santos não tá classificado ainda, então precisa muito vencer esse jogo, né esse São Paulo passa na frente do Corinthians a grande chance de ter uma semifinal no Allianz Parque, cara, olha que doideira porque na data da semifinal vai ter um show na... no Morumbi, né já pensou um Corinthians e São Paulo no Allianz Parque, no estágio do Palmeiras, que loucura, né olha isso ah, pelo amor de Deus, até o Renato Augusto manejando o passe minha nossa cara, o Corinthians não consegue jogar, não joga não fica com a bola no pé nossa gente do céu boa do Queiroz, cruza Yuri olha uma jogada aqui, jogada do Queiroz, hein do Renato pro Du mas é isso, gente meu Deus a sorte que o próprio Mendonça atrapalhou o jogador de Santos meu Edna, dá cartão, pelo amor de Deus, cara pra ver se esse jogo melhora tá todo mundo fazendo falta nossa, só fazer, Yuri puta, meu Deus não é possível, cara cara, não é possível, mano meu Deus do céu, Yuri toma um banho de sal grosso, cara não é possível olha isso, que jogada, mano ô louco, toca Juliano isso Renato lá em cima cruza, Du pra quem? Yuri finalmente sai Zika gol do Yuri meu Deus do céu, cara assistência de Du Queiroz, hein Du Queiroz ah, mano agora agora já era, filho sai o peso sai o peso que jogada, hein Juliano Renato Renato Du Queiroz e Du Queiroz pra Yuri gol eu tenho que tentar parar de falar palavrão nos reacts tô tentando me controlar ah não pelo amor de Deus, né pelo amor de Deus se for acabe acaba pelo amor de Deus mano qual a explicação de ter no lado gol que bizarro, mano nossa o futebol ô véi na moral é por isso que eu falo é por isso que eu gosto de assistir Champions League mesmo, porque o futebol no Brasil cara, nossa é uma várzea, mano pelo amor de Deus aqui a arbitragem a arbitragem ganha destaque, velho em uma partida de futebol é ridículo isso, mano ridículo eu não falo só porque é o Corinthians não, meu é ridículo vai Renato vai Roger, rápido meu Deus, gente como que é um passe desse faz Yuri faz outro ah, moleque anula agora ah, não é possível Ed não é possível mano ai meu Deus do céu velho para ai meu Deus não tem nenhum impedimento vai dar o que agora? ô Deus do Ibi cara que demora mano nossa que várzea, mano o Corinthians pode ganhar esse jogo aí mas que várzea que é mano o futebol brasileiro pelo amor de Deus cara toda vez é isso cara finalmente o pior que fica mano só pra comemorar agora desanima gente sem brincadeira meu tipo é uma demora sabe que ô meu Deus do céu mano quebra o clima cara o Corinthians se o jogo começou com ah, se o que saiu do Yuri já era pra ter sido dois dele, né o Santos agora tá sendo da esquerda da imagem o lado direito vai sendo repetido a 200 mil vezes o gol a fã da corretida ali em cima o Milton o Milton é da hora velho ele é muito irônico cara enquanto vai sendo repetido o lance do gol as 200 mil vezes deixa eu ver chega daí meu Deus ah, pelo amor de Deus cara ó, como que tomou um gol assim pelo amor de Deus gente minha nossa olha isso cara desviou no Gil tinha que ser amor de Deus fim de primeiro tempo o Coringão tava ganhando, né e aí conseguiu ceder um empate pro Santos no finalzinho, né enfim vamos ver o que acontece no segundo tempo caramba tá parecendo o Corinthians do Silvinho mano fazendo aquele U mas de um lateral pro outro passando pela zaga meu Deus ó pra não falar que eu tô passando o pano que é o Corinthians e tal mas a Edna ela mano esse jogo era pra estar um monte amarelado e não só do Santos do Corinthians também aí tá ficando um jogo extremamente parado faltoso estraga o jogo mano meu Deus agora acho que ela deu o cartão amarelo pro Juliano Rony salvou você agora hein Gil puta merda hein meu Deus cara de rapaz gente Deus do céu meu Deus meu Deus aí ó pra quem? ah não é possível Adson tô em cima do goleiro cara meu Deus Juliano pelo amor de Deus cara olha a bola que ele deu Renato ô louco gente cadê o ataque do Corinthians meu Deus do céu todo mundo atrás ah de novo cara não é possível você tá de sacanagem ah Renato nossa ó ó ah Juliano devolve Juliano quando é pra devolver não devolve cara ah inacreditável busca Yuri não foi nada vai cadê ninguém ali velho ah pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus ninguém acompanha o Yuri Alberto faz roger ah isso a trampa do calvo é o calvo é o gol quebra pro filha dele né ai mano finalmente meu Deus meu Deus mano que que cara que difícil né sem um gol cara amor de Deus pulou na frente do Juliano meu Deus do céu Juliana ô que enhaca cara nossa ó ai meu Deus ele o Gil tira daí Gil tira boa Fabio Santos olha só Gil e Fabio Santos vai vai Renato vamos busca Guedes vai pro Renato pro Renato pro Renato isso ai toca vai vamos 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 vai Fausto isso vamos Yuri ó para gente como me irrita isso cara cara o Corinthians prefere prender a bola e segurar do que ir pro ataque tentar fazer o terceiro gol e matar o jogo isso me irrita demais meu pelo amor de Deus tem um time mais técnico mais leve tem um time mais técnico mais leve trouxe pro pé esquerdo aí faltou uma esquerda né Renato ah falso não ia ter chutado ah meu Deus meu Deus que cruzamento foi esse do Queiroz pelo amor de Deus ah não ah vai entrar um Maicon morto toda vez morto ah pelo amor de Deus ah nossa gente não aguento não Paulinho e Maicon cara meu sabe por que que eu fico desanimada é isso tudo bem pode entrar e arrebentar mas no último jogo o que que fez os dois parecia dois mortos preguiçoso nossa Giovanni ah cara não é possível mano marca pênalti para a equipe do Santos entendendo que o contato foi dentro ela apita Marcos Leonardo perna direita batida gol do Santos por isso que eu reclamo desse time cara por isso que eu reclamo desse time que ah beleza ganhando de 2x1 vamos vamos tocar a bola para trás em vez de tentar matar o jogo ridículo cara ridículo isso fim de jogo 2x2 né inacreditável enfim se você curte esse react deixa o like para fortalecer e se não é inscrito no canal se inscreva ajuda a nós a chegar a 15 mil inscritos é nóis respeita as minas e vai Corinthians fora de casa não sei para onde não sei para onde